A CIDADE NO BRASIL É uns 15 minutos para o hospital. Não, ficam dois jogadores que não tem casa ainda. O Leonardo Alves é um hotel que tem. Eu vou levar minha perica lá. A gente caiu aqui e estamos acompanhando o público. Tem muito jornalista, tem muita torcida. Tchau, tchau.